Eu queria agradecer o convite, talvez vocês tenham me convidado por engano, né, para estar lado a lado com gente tão expert no assunto, estou aprendendo muito sobre o tema, gosto muito dessa interdisciplinaridade, né, que nos une aqui com o tema comum, e vou me manter no tempo, porque quando começo a falar, olha, coitados dos meus alunos, viu, mas eu prometo fazer isso em meia hora. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre teoria evolutiva, aplicada à arqueologia e estudo da cultura material, ou seja, das coisas, dos artefatos que esses grupos do passado fizeram. Eu queria começar aqui com a frase, né, do Lucrécius, o poeta romano, que fala que nada nunca nasceu do nada, e que é uma boa forma da gente começar a pensar essa teoria evolutiva, e também vou falar sobre teoria da transmissão cultural, né, que são duas abordagens muito caras a arqueólogos interessados em entender mudança ao longo do tempo nesses nossos artefatos. Muito bem, então só para que vocês tenham aqui uma ideia, para a gente estar na mesma página, né, pensar arqueologia como estudo da cultura material associada a grupos humanos. Essa cultura material, então, isso é um jargão, né, de arqueólogo, mas como o próprio nome diz, pressupõe uma transmissão cultural entre indivíduos. E, o que é mais importante, o nosso registro arqueológico é o único registro de longo prazo da cultura material humana, que permitiria, então, observar essa transmissão cultural de longo prazo e os processos evolutivos que estão atuando nessas mudanças. Isso é bem importante. Outras pessoas podem olhar, né, para a cultura material, ou podem olhar para a transmissão cultural, mas só arqueólogos que têm esse registro de longo prazo, tá? Então, etólogos, psicólogos, antropólogos, eles podem estudar isso, mas não com essa capacidade do longo prazo. Então, esse é um grande benefício, né, de fazer isso em arqueologia. Aqui, só para a gente também continuar na mesma página, né, vou dar aquela definição bem básica de cultura, senão a gente se perde, mas a coleção de valores, atitudes, crenças, roteiros comportamentais, aceitos e compartilhados por um grupo de indivíduos. Então, olhem aí ao redor de vocês, né, quantas coisas culturais que nós temos em termos de comportamento, em termos das coisas que nós usamos, né, como que nós nos comportamos. E também, né, para quem gosta mais da velha escola, tem aí a definição do Clifford Gertz sobre esse conjunto de mecanismos de controle para governar aí o nosso comportamento. O que é importante aqui é falar um pouquinho da teoria de transmissão cultural, que não é uma teoria, obviamente, limitada ou subordinada à arqueologia, mas que é uma teoria que tem ajudado muito arqueólogos a tentar entender e criar explanações para o que a gente observa em termos da evolução dessa cultura material. Então, aqui a gente tem a transmissão cultural como sendo os processos pelos quais a informação de um aspecto cultural é transmitida de um emissor a um destinatário. E essa nossa teoria da transmissão cultural, claro, busca estudar essa evolução cultural através de uma abordagem rigorosa e científica e vai descrever os mecanismos que os indivíduos usam, né, para adquirir, modificar e retransmitir essa informação cultural. Essa informação cultural pode, então, se referir aos nossos artefatos arqueológicos, mas não só. Então, a gente pode unir a arqueologia e a transmissão cultural pensando aqui nos nossos artefatos, nas nossas coisas, né, ou para usar o jargão arqueológico, cultura, material, como sendo parte importante da nossa cultura. E aí lançar a mão dessa teoria da transmissão cultural para entender essa estruturação da mudança ao longo do tempo da cultura material no nosso registro arqueológico. Então, aqui frisando novamente, o único registro cultural de longo prazo de humanos é o registro arqueológico. E daí a importância da gente olhar para ele com certo carinho. Essa ideia de, então, misturar arqueologia, transmissão cultural e a própria teoria evolutiva tem a ver com a percepção de muitos arqueólogos de que a arqueologia, assim como a biologia, principalmente a paleontologia, seria uma ciência histórica. Isso quer dizer, né, então, quando a gente olha para o mundo vivo, pensando aí a biologia como ciência histórica, quer dizer que o que acontece antes influencia fortemente o que vai acontecer depois. E que também a gente pode olhar para determinados organismos e facilmente, ou relativamente facilmente, localizá-los num certo espaço e num certo tempo. Então, assim como a biologia é uma ciência histórica, a nossa arqueologia também é uma ciência histórica. E o que acontece no antes do registro arqueológico, influencia o que acontece depois, inclusive influencia o que nós somos atualmente. Então, coloco aqui para vocês os comportamentos e artefatos que mudam ao longo do tempo e que podem ser bons marcadores de tempo. Então, aqui, à esquerda, né, comportamentos que não fossilizam, mas que a gente pode pensar no jeito como a gente se cumprimenta, né, e como isso foi mudando ao longo do tempo. Agora a gente tem essa simpática cotovelada pandêmica. E, igualmente, arqueólogos podem olhar para artefatos e pensar nesses artefatos como marcadores de tempo. Vocês não precisam ser experts em arqueologia para ordenar esses artefatos à direita aí do ecrã de vocês, em termos cronológicos. Bom, a nossa arqueologia evolutiva, então, essa que é a ideia, né? A gente tem o registro arqueológico e pode lançar mão de duas abordagens muito importantes, que uma, a teoria da transmissão cultural, e outra é uma teoria muito mais focada e exclusiva da nossa arqueologia, que é a própria arqueologia evolutiva, criada nos anos 70 pelo Robert Dunnell, da Universidade de Washington, em Seattle. Aí está uma foto do Dunnell para vocês. E é claro que o Dunnell não foi o primeiro a pensar sobre evolução e cultura e sobre evolução e registro arqueológico, mas tem toda uma série de antecessores, né? E aí a gente pode falar do evolucionismo cultural clássico, que, infelizmente, é uma forma equivocada de pensar evolução e cultura, no sentido que tinha essa divisão de estágios e desenvolvimento relacionados a diferentes grupos humanos, né? Então, os famosos selvageria, barbárie, civilização, que, claro, que é uma forma muito equivocada de pensar essa nossa evolução cultural. Talvez o antecessor que melhor compartilha, compartilhou as ideias do Dunnell, fosse o Donald Campbell, que começa a pensar nessa evolução sociocultural e na cultura como descendência com modificação. Isso é retomado depois por quem trabalha com arqueologia evolutiva. A evolução humana, então, para o Campbell seria uma evolução biocultural, e ele tinha essa ideia da seleção natural como um principal mecanismo de evolução tanto biológica quanto cultural, que atualmente já tem muita discussão a respeito de que nem tudo que é evolutivo é seleção natural. Mas é um bom começo para a gente pensar esses antecessores. Afinal, nada nunca nasceu do nada, né? Então, o Dunnell, ele pensa nessa evolução, como as mudanças nas frequências de traços culturais ao longo do tempo, ele faz esses paralelos entre o registro arqueológico e o registro paleontológico, e pensando que ambos compartilham esse interesse de construir linhagens, biológicas, no caso da paleontologia, culturais, no caso da arqueologia, e as explanações para essas linhagens. Então, o que a gente observa e como que pode pensar seleção, deriva, a própria mudança dessas linhagens culturais, como que podemos pensar, então, as explanações de como que isso aconteceu. Então, pronto. Então, aqui a gente tem os três aspectos super importantes e caros para qualquer um que estuda evolução. Então, em termos arqueológicos, a gente pode pensar na variação, nesses traços fenotípicos entre membros da população, ou seja, a variação artefatual dos artefatos das coisas que essas pessoas estão fazendo e usando. Esses traços têm que ser dáveis, transmitidos, replicados em algum grau, e tem uma vantagem de algumas variantes sobre outras, em detrimento de outras, o que levaria, então, a diferenças nas frequências de determinados artefatos ou aspectos desses artefatos. E o resultado, então, que se vê é a evolução cultural via seleção ou deriva que a gente vê nessa cultura material, nesses artefatos. Muito bem. Falei da questão da variação, e por se tratar de humanos, muitas pessoas pensam logo na questão da intenção de criar a variação, então, de inventar uma coisa nova, e, realmente, isso pode ser muito importante em termos históricos, é muito documentado em humanos, mas, para quem trabalha com arqueologia, primeiro, é difícil detectar essa intenção em muitos contextos. Então, assim, a resposta pragmática a isso é pensar que o importante é que existe a variação, não importa se ela é erro de cópia, não importa se ela é intencional, que tem uma agência do indivíduo de inventar uma coisa nova. Então, aqui vocês têm a expectativa e a realidade, então, à esquerda de vocês, isso é claramente um erro de cópia, a pessoa quis fazer um bolo do Olaf super bonito, mas nem tudo que a gente tem, até a intenção de copiar exatamente daquele jeito, sai como esperado. Essa é uma experiência humana universal. E, à direita de vocês, é uma invenção incrível brasileira, aliás, da minha cidade, de São Paulo, que é o sushi de salsicha. Incrivelmente, alguém teve, realmente, a intenção de criar isso, e é, enfim, é uma fonte de variação. Essas fontes de variação, elas são análogas à mutação biológica, claro. Tem uma discussão super importante, que eu não vou ter tempo de entrar aqui, que é sobre variação e demografia, e que tanto o erro de cópia quanto a invenção, elas seriam beneficiadas de um aumento demográfico de grupos humanos. Então, assim, tanto porque tem mais indivíduos replicando algo e, portanto, errando mais na cópia, quanto também você pode ter mais indivíduos pensando em mudanças intencionais que eles querem fazer em determinado artefato. Em relação à herança, então, esses traços têm que ser dados, transmitidos em algum grau, de algum modo. Aqui vocês já devem estar muito familiarizados com esses esquemas de herança vertical, que é de um progenitor para uma prole. A herança oblíqua, que é da geração anterior, mas não parental, para a geração seguinte. Transmissão horizontal, a gente aprende muitas coisas também com os nossos pares, com os nossos colegas de mesma geração. E os modos, de um para muitos, acho que é um pouco do que acontece nas nossas universidades, nas nossas salas de aula, ou de um para um, e etc. E, no caso da nossa replicação diferencial, tem pesquisadores pensando nos vieses seletivos para artefatos ou para coisas arqueológicas. Então, os modos pelos quais essa variação pode aumentar de frequência de forma não aleatória. E aí tem novamente os vieses de contexto, os vieses de conteúdo, pensando, por exemplo, em vieses conformistas, quando o indivíduo emita o que todo mundo está fazendo. Isso também a gente tem essa experiência de perceber isso no mundo. E os vieses de modelos. Então, você vai imitar o indivíduo que tem o maior prestígio, o maior sucesso, entre outros. Aqui, já aquecendo vocês para o estudo de caso que eu vou apresentar. Então, ainda na arqueologia evolutiva, além da ideia de que a arqueologia é uma ciência histórica, além da ideia de que a gente pode construir as linhagens de artefatos, e além da ideia de que a gente precisa ter variação, herdabilidade e reprodução diferencial, o Daniel, ele também nos propõe essa ideia de estilo e função, que é uma ideia heurística. Então, claro que estilo tem uma função, não estamos entrando aqui, mas é um modo de tentar organizar partes de um artefato, ou diferentes artefatos, pensando no que estaria atuando de maneira preferencial nelas. Então, em questão de estilo, a gente pode pensar, por exemplo, uma coisa decorativa. Então, você tem um vasilhame cerâmico, vai ter uma decoração nesse vasilhame cerâmico, claro que essa decoração tem uma função, mas ela seria um aspecto estilístico e, portanto, mais sujeito à deriva. Então, talvez, se você decorar com quadradinhos ou com bolinhas, isso faça pouca diferença em termos funcionais. E, em termos de função, é claro, tem aspectos desse vasilhame que têm a ver com a questão térmica desse vasilhame ou da resistência ou do armazenamento. E a mesma coisa a gente pode pensar em termos das nossas pontas de flecha. Então, a ponta de flecha, a gente pode pensar que ela tem aqui um corpo, que é a lâmina, que é a parte penetrante, que estaria mais sujeita à seleção, porque isso aqui não pode falhar, se você está caçando um bicho, realmente é bom que a tua ponta penetre no bicho. E tem a parte do pedúnculo, que é a parte que vai amarrada na haste e que é interpretada como sendo algo mais estilístico, portanto, que pode, vocês estão vendo aí no slide de vocês, pode variar de forma e, aparentemente, não tem realmente um pedúnculo ótimo ou um pedúnculo cuja forma é terrível e que não segue suas funções. Então, a gente pode pensar diferentes partes de um artefato que vão estar sujeitas ou à seleção ou à deriva. Novamente, é uma maneira heurística de se pensar isso. Muito bem, antes da gente passar para o nosso estudo de caso, falar um pouquinho das críticas comuns que todo mundo, ou muitas pessoas levantam sobre essa aplicação de teoria evolutiva à arqueologia. E a primeira crítica é, claro, que as coisas não cruzam. E é verdade, as coisas não cruzam. Mas nós podemos fazer linhagens de coisas. Então, aqui vocês têm um exemplo super bonito do Michael Bryan, que é um também dos grandes arqueólogos que trabalham com a arqueologia evolutiva, um dos herdeiros do Robert Dunnell. E ele faz, então, uma filogenia de pontas de flecha pré-históricas da América do Norte. E aí, como que a gente... Então, a ideia é criar essas linhagens de coisas e também tentar observar o que está por trás dos processos que estão criando esses padrões. À direita de vocês, uma árvore genealógica da bicicleta dobrável, também dá para entender um pouco como que essas mudanças podem ser observadas ao longo do tempo. A evolução cultural é mais rápida que a evolução biológica. Essa é uma crítica comum e não muito acurada, no sentido que as pessoas pensam em evolução biológica, pensam muito em nós humanos, que temos realmente gerações um pouco lentas. E, é claro, uma geração de celulares, uma geração de pontas de flecha, é mais breve que uma geração humana. Mas, para quem tem uma mínima erudição em termos biológicos, a evolução biológica não tem nenhuma taxa intrínseca para funcionar. E no mundo vivo, a gente vê organismos que se reproduzem muito rápido. Enquanto eu estou aqui falando, em meia hora já deve ter uma nova geração de bactérias crescendo por aí e tem organismos que se reproduzem, cuja geração é muito mais lenta. A ideia de que a intenção de criar algo novo minaria os esforços de estudar evolução cultural, então que a evolução cultural seria direta e lamarquista. aqui eu coloco o maravilhoso Stephen Jay Gould, que eu gosto muito, que fala para o mundo natural que a morfologia herdada tem no seu papel, nenhum elefante jamais voará. No caso da evolução cultural, não importa como surge a variação novamente, não importa que ela exista. A variação não é aleatória no longo prazo, então você não vai ter uma geração de humanos fazendo uma conta de flash e a próxima geração já criando uma nave espacial. Então, novamente, tem a questão da ciência histórica por trás disso. E a ideia, né, de que a intenção e a agência nem sempre são atingidas quando nós queremos, né? Então, muitas vezes, o que você quer criar é diferente do que você acaba criando realmente. E aí, nossa penúltima crítica, né, da transmissão cultural horizontal. Para quem gosta do Kreber, aqui as duas arvorezinhas famosas dele, em que ele mostra, né, a arvorezinha A, à esquerda, a evolução biológica, toda bonita, né, transmissão vertical, sem nenhuma transmissão horizontal. Claro que não é bem assim no mundo vivo. E a árvore B, que seria, então, as culturas, né? Como tem os empréstimos, os processos de aculturação, e etc. Então, o Kreber coloca essas duas coisas para chamar a atenção da transmissão horizontal cultural, lembrando, né, que transmissão vertical é realmente mais comum em sociedades mais antigas, né, então, que geralmente arqueólogos vão estudar. Na nossa também, nós aprendemos muita coisa dos nossos progenitores. E o que é importante, né, às vezes você tem um evento de transmissão horizontal, cultural, e que ele começa a ser transmitido ao longo das gerações. Então, isso também é possível, né, e de modo algum, então, essa transmissão horizontal atrapalharia demasiadamente nossos estudos. E, é claro, né, as unidades de transmissão e replicação, ninguém conhece. Pesquisadores tentaram aí dar nomes, né, de meme, culturgem, traço, semi, o que seja, mas essa ideia da cultura com coleção de traços, né, forçou a busca de algo análogo ao gene. Bom, a gente pode pensar que Darwin propõe a evolução através da seleção natural sem conhecer as unidades de transmissão. Paleontólogos raramente estão pensando em genes específicos quando estão estudando a evolução do mundo vivo no passado, né, então, nós arqueólogos também podemos aqui nos desembarassar desse problema das unidades de transmissão e olhar para os nossos artefatos tentando entender essa evolução cultural. E aí, queria terminar, então, apresentando brevemente para vocês um estudo de caso cuja ideia era olhar para mudanças ao longo do tempo nas pontas de flecha pré-históricas desse sítio, é um sítio que fica no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Aqui vocês têm um pouco das datações, então, tem aí um pouco mais de 3 mil anos de ocupação. Vou sempre me referir a essas camadas, vocês não precisam se preocupar muito, mas só pensar, né, as camadas de deposição de um sítio arqueológico, onde você tem uma mais antiga e a camada superior mais recente. A ideia, então, era olhar para essas pontas de flecha, para diversos aspectos delas, incluindo forma, incluindo tipo de rocha que estava sendo usado, enfim, forma do pedúnculo, várias coisas que eu vou mostrar para vocês, e tentar entender se a gente conseguia observar mudanças ao longo do tempo e, se sim, tentar explicar por quê e, se não, tentar explicar também por quê. Então, aqui, não quero que vocês se preocupem muito com a análise, né, mas isso aqui é uma análise de componentes principais aplicada às coordenadas da forma, então, simplesmente é uma análise de forma, onde cada pontinho é um indivíduo e aí tem os grupos mais recentes e os mais antigos, são quatro grupos e realmente não tem nenhuma forma característica de determinada época, determinado período de ocupação desse sítio arqueológico. Então, dá para fazer por vários modos, né, tem uma baixa correlação entre o que seriam as camadas, os grupos e as formas que vocês observam com relação bem baixa, ou seja, as mesmas formas aparecem ao longo de todo esse período de ocupação aí de mais de três mil anos. Então, para quem queria estudar, né, mudança ao longo do tempo, já começou um pouco mal, né, fui averiguar, então, os tipos de rocha que estavam sendo usados para fazer essas pontas de flecha e também aí vocês têm arenito silicificado como sendo a mais, a preferida, né, em todos os tempos, seguido do short, do basalto e de outros. E aí, prestem atenção, né, nas porcentagens, né, então, realmente tem uma frequência e muito constante ao longo do tempo dessas preferências, né, e que não se reflete necessariamente na disponibilidade dessa rocha no ambiente. Isso é outra coisa também que eu não vou ter tempo de falar, mas que nós cercamos por aí também. Olhar um pouquinho a variação, né, olhando para esse coeficiente de variação corrigido, e que então a gente vê que tem um aumento do tamanho de variação que é interpretado como um erro de cópia, possivelmente atrelado a um aumento de tamanho de grupo, né, e seguido de uma diminuição nos níveis mais recentes. Então, parece que acompanha um pouco a variação no tamanho da população. E aí, para não falar que nada muda, né, quando a gente olha aqui para os nossos pedúnculos, né, a parte em que fica presa a haste e que é interpretada como sendo uma questão de estilo, né, e, portanto, sujeita ao que seria uma deriva, nós vemos que ao longo do tempo pedúnculos bifurcados tendem a se tornar mais populares, em detrimento, por exemplo, dos pedúnculos retos, que são mais frequentes nos níveis mais antigos e vão diminuindo aí de popularidade. Então, é isso, eu comecei esse estudo super emocionada de olhar mudanças ao longo do tempo, mas, na verdade, o que acontece nesse grupo é que não tem muitas mudanças ao longo do tempo, tem uma ausência de mudanças na forma e na matéria-prima dessas pontas, isso acontece apesar da evidência que a gente tem de aumento de tamanho de população ao longo do tempo, que, eventualmente, empurra um pouco essa variação associada ao erro de cópia, a variação das dimensões das pontas, tá, associadas ao erro de cópia e o que a gente verifica é que esses pedúnculos bifurcados interpretados, né, como sendo uma questão de estilo, vão aumentando de frequência de popularidade ao longo do tempo, que seria uma evidência de uma deriva, né, não me parece existir uma seleção beneficiando esses pedúnculos bifurcados, essa é uma expectativa teórica, claro. então, na verdade, o que a gente tem que pensar agora é pensar num conceito de tradição, tem esse conceito do Michael Bryan, né, como modos de fazer coisas que existem de forma identificável ao longo de muito tempo, esse é um conceito, claro, muito bem, muito útil para registro arqueológico, e pensar também que esses nossos grupos humanos, eles não tão, você não vê mudanças ao longo do tempo não porque eles não são inovadores ou porque eles não são criativos ou porque eles são estagnados, mas nos parece que essa preservação da tradição seja um mecanismo ativo, né, então não é ausência de inovação, parece que tem algo deliberado na manutenção disso, e isso a gente começou a observar em outros estudos de casos de sítios arqueológicos no Brasil, onde você tem a manutenção de uma tradição, de um modo de fazer coisas, mesmo quando tem aumento, evidência de aumento de tamanho populacional, né, que no fim criaria uma maior variabilidade, quer seja por erro de cópia, quer seja por inovação, intenção de mudar, né, e aí queria chamar esse conceito da metatradição, conceito colocado aí pelo Van Poo e Sávaj, sobre esse mecanismo que reforça a tradição, encoraja uma transmissão fiel do modo de fazer essas coisas, e que vai evitar, então, essa variação cultural que estaria sendo aí empurrada, né, ou estimulada pelo aumento populacional ao longo do tempo, que nós temos evidência de observar isso nesse sítio arqueológico. Muito bem, eu tenho aqui ainda um minutinho, segundo o meu cronômetro, queria primeiro agradecer o convite dos organizadores, né, nas pessoas do João Pinheiro e da Silvia de Marco, mas sabemos que um evento desse sempre tem mais gente envolvida e trabalhando duro para que tudo aconteça de maneira tão agradável, a gente só tem que chegar aqui e falar da nossa pesquisa, é tudo muito delicioso, mas tem um trabalho duro de organização, e que a gente sempre tem que reconhecer. Queria agradecer ao Astolfo, que tem compartilhado comigo por décadas as ideias de evolução cultural e arqueologia e que a gente tem pensado esse registro arqueológico brasileiro, trazendo, então, essas abordagens de arqueologia evolutiva e teoria da transmissão cultural, e, é claro, agradecer o financiamento, né, que sem financiamento realmente fica impossível fazer qualquer coisa. Então, é isso. Obrigada. 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 Obrigada.